Salve, salve galerinha! Manuil com mais um vídeo, tudo beleza com vocês? Vamo que vamo! Segunda-feira, 10 de outubro, são 6 e 7 da manhã, tô aqui no ponto de encontro, hoje vou fazer em torta canela, com uma rapaziadinha aí da hora, e tô marcando eles aqui, eles estão aqui no aeroporto aquecendo, eu dei uma atrasadinha aí de 5 minutos, mas é isso mano, acompanha aí, que hoje a gente vai fazer um girão aí, no estradão muito tradicional aqui de Lusiana, conhecido como em torta canela. Não vai não! Ele não vai não! Ixi! Já era! É a primeira pra ir pedalar mesmo, a mulher não deixou! Deixou! Rebentou! Não, ela já tava ruim mesmo, pô! Esse foi soltar aqui! Hã? Soltou! É, vai dar pra ir não mano! Então bora! Vai lá! Hã? Hã? Já pedi a outra corrente, pô, essa aqui tá ruim mesmo! Toda remendada! Vamos lá próximo então mano! Porra! É a segunda vez que eu vou pão em torta e quebro no caminho, véi! Não vai parar! Ele não parou lá! Hã? Agora não parou não! Não, já tá toda remendada já, véi! Você tem negócio de me emendar? Eu tenho coisa de me emendar! Eu tenho! Deixa eu parar ali que é melhor! Pô, véi! Só porque eu queria... Queria girar hoje, porra! Vai lá rapaziada, vai lá! Tá de boa! Então não vai, nego! Vai lá mano! Ups! Agora tu não encontra então! Fechou! Essa semana eu vou... Essa foi engraçado! Quarta-feira chega a corrente nova e não está de boa! Não! Quinta e sexta eu tô de boa ainda! Beleza! Falou! Valeu! 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 Ai, galerinha! Deu ruim de novo! Deu ruim de novo! Deu ruim de novo, deu ruim de novo! Como vocês ouviram ai, já fiz um pedido ai, da nova corrente! Chegar aí quarta-feira Aqui em casa E a gente arruma a bike certinho E faz os giros, né? Foi bom ter acontecido logo agora Porque depois ia dar mais problema Né? Então Se Deus sabe o que faz Nada pra eu ter ido Eu não fui E é isso Então aguardem aí que em breve Atualizo vocês aí Até a próxima Valeu Salve, salve galera Manu e eu com mais um vídeo Tudo beleza com vocês? É isso aí, como vocês estão vendo Temos alguns produtos novos aqui Chegaram pra mim aqui em casa Um deles é a corrente E vocês podem ver aí Comprei a corrente Absolute Não era a corrente que eu queria de fato Claro que eu queria uma corrente melhor Uma relação melhor Mas, porém, entretanto As condições financeiras Nesse momento Me permitem Comprar essa corrente Que não é a corrente ruim também A bike da minha esposa Tem essa corrente Né? É um Absolute Wheel A relação dela é toda Absolute E a corrente é muito boa É claro que eu vou testar ainda Vou andar E com certeza Vou passar um feedback Pra vocês no futuro Mas a corrente que eu comprei Nesse momento Foi a Absolute De 126 elos De 12 velocidades Como vocês podem ver Está aqui Ela veio com Power Link Não sei se dá pra vocês verem aí Mas tem um Power Linkzinho Bem aqui Beleza? Então vou instalar ali na bicicleta Dessa vez Não vou errar Vou cortar a corrente certinha Beleza? É Aqui temos uma cerinha também A minha já tinha acabado Então eu comprei a mesma cera É Eu achei um preço bom Bem baratinho E ela dura bastante Tá? Então Comprei a mesma cera Que é essa aqui da Algo É Eu já usei apenas Essa cera E aquela Tec Tire Pra te falar a verdade Eu gostei mais da Tec Tire Né? Tem muito tempo que eu usei Mas por questões aí Também de custo-benefício E de costume É Acabei me acostumando Com essa cerinha aqui Devido ao tempo Que eu estou utilizando ela Então vai ser essa mesmo Eu preferi a Tec Tire Por conta do Do tipo Né? Do seu líquido Eu achei o líquido da Tec Tire Mais condensado Esse aqui é um líquido Mais aquoso Tá? Então por isso que eu preferia Mais a Tec Tire Mas esse aqui Na prática ele serve muito bem Se você aplicar Beleza? Geralmente ele vem aqui É Uma orientação de como usar Por exemplo Antes de usar Pela primeira vez Limpe a corrente Agite E tal O produto E aplicar preferencialmente No mínimo Três horas Antes de pedalar Não sei se você sabia disso Mas a cerinha Tem que ser aplicada Antes Para que o material O produto Ele venha Fazer todo o processo Químico na corrente E aí sim A corrente Vai estar mais protegida Contra poeira Algumas contra água Também E além da corrente E da cerinha Comprei também Esse equipamento Para eu retirar O cassete O cassete A bicicleta Está empenado Então eu quero fazer A retirada ali Do cubo Fazer uma limpezinha E tentar desempenar Então por isso Eu comprei aqui Esse equipamento Que é a ferramenta Que a gente retira O cassete Foi bem baratinho Acho que foi Um pouco mais de 20 reais Ou menos Vou colocar o preço Para vocês De tudo Serinha Corrente E o extrator De cassete Então esses são Os novos produtos Vou estar instalando Aqui na bike A corrente A cerinha Já vou utilizar No dia a dia E vou testar Também A retirada Do cassete Da bike Do cubo Beleza Então essas são As novidades De hoje No canal Em breve Mais informações E mais dados Teste Beleza É isso aí galerinha Fiz a instalação Aqui da corrente Deu tudo certo Não cortei a corrente Errado Fiz uma análise Bem precisa Mesmo Fiquei um tempinho Aqui analisando Reanalisando E decidi retirar Oito elos Dos que vieram E deu tudo certo O câmbio ficou Aqui na posição Muito boa A corrente Também ficou Bem bacana Eu não fiz Da forma Que geralmente O pessoal ensina Que é passar A corrente Por aqui Eu não gosto Muito desse jeito De fazer Eu prefiro Passar a corrente Normal Do jeito que o câmbio Está aqui mesmo E dar uma olhada Aqui no tamanho Conforme também A tensão Que o câmbio Fica Tá bom Dessa forma Que eu acho Muito melhor De fazer E deu tudo certo Cortei a corrente Num único lugar No caso Está até aqui o pino Como vocês podem ver Deixei o pin aqui E não vou jogar fora Vou guardar Porque caso ocorra Porque caso ocorra alguma coisa Com a corrente Eu tenho mais um pedaço Da corrente original Aqui para Fazer um remédio Enfim Mas vamos torcer Para que não ocorra nada Fechou Vai dar tudo certo E vou testar em breve Na trilha Ver como é que vai ficar Lembrando que o câmbio E o passador São Isra NX O cassete é Absolute Pé de vela Também é Absolute A coroa é Decas Mas da forma Que eu estava usando Aqui funcionava Muito bem Então é isso aí Vamos testar Em breve Vocês vão ver A performance Da bike Na trilha Deixa o like Se inscreve no canal Em breve Mais vídeos Para vocês Valeu